Que Moça Eu vou ser sincero, meu anjo querido Que falo a verdade por ser esclarecido Se for pra sofrer o que eu tenho sofrido Melhor não tivesse nem ter conhecido Se for pra sofrer o que eu tenho sofrido Melhor não tivesse nem ter conhecido Se um dia tu fosse minha eternamente Vou dizer cantando o que o coração sente Com este jeitinho de mexer com a gente Andar delicado e olhos atraem Com este jeitinho de mexer com a gente Andar delicado e olhos atraem